Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Neste vídeo estarei mostrando como fazer uma adubação orgânica no pé de limão Taiti. Uma adubação que vai fornecer vários nutrientes para o seu pé de limão Taiti crescer bem e começar a produzir mais rápido. Então acompanhe este vídeo e veja todas as informações. E desde já eu te convido a se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como este. E agora vamos ao vídeo. Olha pessoal, essa adubação orgânica que vamos fazer aqui nesse pé de limão Taiti, Nós vamos estar utilizando aqui a técnica do coroamento, que consiste em fazer um círculo em torno do pé de limão. Foi feito aqui um círculo com uma profundidade média de 10 centímetros, mais ou menos essa profundidade de 10 centímetros. Esse círculo foi feito em torno de todo o pé de limão Taiti. É importante que você faça a uma distância média, no mínimo, de meio metro. Isso é importante para evitar, no caso quem for utilizar o esterco, e caso o esterco não esteja muito curtido, É evitar, por exemplo, que este esterco venha a queimar algumas raízes. Aqui eu estou deixando mais ou menos na proporção da copa da planta. Mais ou menos na proporção da copa da planta, eu fiz este círculo. Esse aqui é um pé de limão Taiti, que faz pouco tempo que foi feita uma poda nele, olha. Foi feita uma poda de formação, você observa como já tem várias brotações. Aí agora eu vou fazer essa adubação orgânica nele, para que ele venha a se desenvolver melhor, e com isto, produzir o mais rápido possível. Aí para fazer essa adubação, eu vou estar utilizando aqui o esterco de gado, olha. Eu vou estar utilizando aqui o esterco de gado bem curtido. Você pode também utilizar aí, para fazer a adubação orgânica no seu pé de limão Taiti, o esterco de galinha, por exemplo, e outros estercos. O importante é que você só utilize o esterco que esteja bem curtido. Para quem tem dúvida sobre como curtir o esterco corretamente, no canal nós temos um vídeo onde eu mostro o passo a passo. Eu vou deixar um link aqui neste vídeo, se você for clicar no i que vai aparecer aí, no canto superior direito da tela, que vai direto para o vídeo que mostra como curtir esterco de gado. Mas com relação aqui a nossa adubação orgânica, eu vou colocar este esterco aqui, por todo este círculo, olha. Desta forma aqui que você está vendo. Vamos estar colocando todo este esterco por aqui, olha. Estes estercos são muito bons de estar utilizando em adubação, porque além de fornecer vários nutrientes para as plantas, eles também contribuem para a fertilidade do solo. Aqui normalmente eu não costumo utilizar adubos químicos, porque assim o adubo químico para ser utilizado na adubação, a gente precisa ter muito cuidado, porque se utilizar em excesso, ele pode vir a prejudicar a planta e levando até mesmo a sua planta a morrer. Então, quem costuma aí estar fazendo adubação com estes adubos químicos, é preciso ter muito cuidado na quantidade que vai utilizar. Olha pessoal, já concluí aqui o processo, já coloquei o esterco por todo o círculo, olha. Esta forma de adubação, por meio desta técnica do coroamento, eu acho ela muito eficiente, porque muitas vezes quando for regar, este esterco que está colocado aqui, ele não vai sair deste local. Muitas vezes a gente vê o pessoal fazendo esta adubação orgânica, e simplesmente ir jogando o esterco por cima da terra. Muitas vezes ocorre alguma chuva, e mesmo durante as irrigações que são feitas, este esterco vai saindo aqui deste local. E desta forma que eu mostrei para vocês, não haverá esta possibilidade, já que este esterco está neste esterco que fizemos, desta forma que eu estou mostrando. Aí agora, após colocar todo o esterco, a gente vai estar cobrindo ele, olha, com a própria terra que a gente retirou daqui. Aqui, olha, a gente cobre um pouco, e isso vai ajudar a incorporar ainda mais o esterco junto ao solo. A gente vai estar cobrindo todo este esterco com a própria terra que a gente tirou daqui, olha. Veja como vai ficando. A gente vai cobrir ele todinho, Desta forma que você está vendo, olha. Veja como vai ficando. Veja só, pessoal, já concluímos aqui o trabalho, olha. Já cobri todo o esterco que foi colocado. Outro detalhe importante que você não deve esquecer, é que no momento que você for fazer esse círculo, né, que é essa técnica de coroamento, você tomar um pouco de cuidado com as raízes da sua planta aí. Aí, se no momento que você estiver fazendo aí o círculo, você estiver cavando, você perceber que tem muitas raízes, aí você não aprofunda muito, tá certo? Esse é um detalhe que você deve tomar cuidado para não estar cortando as raízes da planta no momento que você estiver fazendo esse círculo aí em torno do seu pé de limão tai chi ou uma outra frutífera que você for fazer essa adubação orgânica com essa técnica que eu estou mostrando aqui. Aí o próximo passo agora é estar regando uma vez ao dia e seguindo esse passo a passo que eu mostrei no vídeo, com certeza o seu pé de limão com muita facilidade vai se desenvolver muito bem. Aí a quantidade de esterco que eu coloquei aqui, olha, nessa nossa adubação foram três baldes de quinze litros. coloquei três baldes desse aqui, olha. Foram três baldes de quinze litros que eu coloquei deste terco neste pé de limão, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela sua atenção. Forte abraço e até a próxima oportunidade.